MÚSICA 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 Desta vez as duas em primeiro lugar, estávamos à espera? Não, correu bem, as outras se calhar não correu tão bem e logo se vê. MÚSICA As ginastas na Trave são mais ou menos todas iguais, fazem todas bem, mais ou menos, hoje estava um pouco de vento, mas fiquei contente pela Diana ter conseguido a final, assim, está comigo lá. Para quem não percebe, um bocadinho de vento é o quê? Desequilíbrios grandes, muitas vezes. E não só, como é que foi o exercício? Foi bem, alguns passos nas recepções, mas correu bem no geral. Agora, tendo dois primeiros lugares, já podemos voltar a falar em medalhas ou ainda não? Não. Na final é um novo dia, volta toda ao zero, portanto, faz logo se vê. Quais são as tuas expectativas? Mas, é fazer igual e depois te esperar. MÚSICA Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau